No dia 30 de março desse ano, o padre Robson de Oliveira teria reclamado com uma funcionária sobre supostas dificuldades financeiras que a AFIP estaria enfrentando. Eu estou tentando renegociar aqui com duas empresas, parei a obra de construção. A dificuldade financeira seria consequência da pandemia. É o menos da metade que ensinei. Eu vou passar um terço lá do que eu normalmente estou passando, mas nem sei se eu dou conta não. Na mesma ligação, o padre disse que estaria estudando alternativas. Eu vou tentar vender um gado nosso lá, para tentar ver se eu arrumo dinheiro, mas eu tenho que investir primeiro essas partes que me causam problema judicial. O teor das gravações deixou os promotores intrigados, já que antes da pandemia, aparentemente a AFIP estava em boas condições financeiras. De 2011 a 2019, a entidade movimentou 2 bilhões e 200 milhões de reais. Para o Ministério Público, apenas reforça a hipótese de que o dinheiro da AFIP estaria sendo usado para outros objetivos. Desses recursos aí doados pelos fiéis, verifico que boa parte, um valor expressivo desses recursos aí foram utilizados nessas negociações de compras e vendas de imóveis. Para comprar e vender os bens da Associação Filhos do Pai Eterno, o esquema contaria, segundo os promotores, com a participação de laranjas. Um deles seria Onivaldo Cabrini Costa Júnior. No áudio, ele estaria negociando uma chácara por 2 milhões de reais. É uma chácara? Vou falar que eu vendi ela para o Pado por 2 milhões, beleza? Aí você confirma. Para o Ministério Público, são indícios de que o dinheiro dos fiéis, que deveria ser usado na construção da nova Basílica de Trindade, estaria sendo desviado. Situações aí que necessitam de um aprofundamento das investigações, que teve aí já esse estágio da busca e apreensão, até porque levanta suspeitas da prática de ilícitos na gestão desse patrimônio. Obrigado.